Bom, é muito importante que você tenha prestado atenção em tudo até esse vídeo. Por quê? Lembra que eu te falei que nesse módulo eu ia te apresentar as principais ferramentas para você trabalhar no seu dia a dia e se tornar um afiliado de sucesso? Então, agora a gente chegou na vez da estrutura própria. Já falamos da sua plataforma de afiliado, já falamos das fontes de tráfego, cartões de investimento e agora você vai começar de fato a montar o seu negócio, que é a sua estrutura própria. Existem duas formas de você aplicar o conteúdo que o produtor vai te dar para trabalhar com os sites, com os advertoriais, com o conteúdo do produto que você vai estar trabalhando na sua fonte de tráfego. Você pode trabalhar com a estrutura própria ou com a estrutura do produtor. Bom, como é que funciona a estrutura própria? Você vai ter, você vai precisar ter o seu domínio, a sua hospedagem, o seu servidor. Você tem toda a sua estrutura na sua máquina e a estrutura do produtor é muito simples. Você vai pegar na Monetize um link, uma URL, que vai estar exclusivamente para divulgação dos produtos e você vai conseguir trabalhar com a estrutura do produtor. É uma forma correta de trabalhar? Sim! Principalmente se você é afiliado iniciante e já quer começar a fazer suas primeiras vendas. Mas lembre-se que o objetivo é você se tornar um afiliado profissional. Então, é muito importante também a gente trabalhar e saber mexer na estrutura própria. No próximo vídeo, eu vou te contar um pouquinho sobre como e o que você precisa para montar a sua estrutura própria. Até mais!